Abrei o poder de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, de ajudando, de sempre partir, e na chão. As pedras recupavam da vida, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu o seu perdão. A pedra que podia me matar, me deu o seu perdão.